com alegria quero saudar você que me acompanha no santo do dia hoje dia 3 de janeiro a igreja celebra a memória litúrgica de santo hilário de putier hilário era francês e teria nascido em 315 sua família era rica e pagã ele recebeu uma boa educação e buscava na filosofia respostas para sua busca sobre a verdade encontrando a somente no evangelho o que o levou a conversão ao cristianismo o seu batismo aconteceu aos 30 anos de idade com ele foram batizadas sua esposa e filha abré desde então hilário guiava sua família dentro dos ensinamentos cristãos a igreja vivia um tempo de paz externa depois de um período de perseguições mas precisava de um fortalecimento interno entretanto alguns problemas ainda precisavam ser combatidos como por exemplo a doutrina ariana considerada herética que negava a divindade de jesus cristo hilário era conhecido pela vida exemplar bem como por seus conhecimentos espirituais e intelectuais por essa razão o clero queria elegê-lo bispo a decisão era difícil para ele pois teria que abandonar parcialmente sua família mas ele aceitou o desafio ao ser consagrado bispo de putier impôs uma luta para acabar com arianismo hilário debatia com os hereges e defendia sua fé tornando-se conhecido e respeitado por suas convicções e argumentos por esse motivo ele passou a ser chamado de o atanásio do ocidente sua valentia e coragem no combate aos hereges fez com que ele com que a comunidade né aumentasse ainda mais o respeito a ele uma frase de sua própria autoria passou a defini-lo perante a sociedade ele dizia enganam-se os que acreditam que me farão calar falarei pelos escritos e a palavra de deus que ninguém pode aprisionar voará livre por causa de sua defesa do evangelho irá hilário ele sofreu perseguição do imperador ele foi exilado para o oriente mas isso não abalou ele aproveitava o tempo para estudar aprendeu o grego conheceu as mais antigas comunidades cristãs e os ensinamentos dos sábios da igreja assim ele fortalecia sua missão a cada dia durante o exílio que durou cinco anos hilário escreveu livros dois deles contra os imperadores constâncio e axêncio escreveu sobre a santíssima trindade comentários dos salmos e outras obras de interpretação os seus estudos escritos contribuíram intensamente para o aprofundamento e desenvolvimento da teologia da revelação hilário se impressionou com a liturgia oriental porém compôs alguns hinos litúrgicos que o ajudavam a se familiarizar com os fiéis com a teologia mantendo as pessoas mais unidas as celebrações ao retornar para a frança e reassumir sua diocese ofereceu aos fiéis tudo que tinha aprendido no exílio hilário não abandonou sua família em nenhum momento da vida ele ministrou o sacramento do matrimônio a filha e a sua esposa entrou para a vida monástica com a sua ajuda e aprovação hilário faleceu em 367 e os fiéis já começaram a venerá-lo como santo ele foi canonizado pelo papa beato pio nono e honrado com o título de doutor da igreja sua festa é celebrada no dia 13 de janeiro santo hilário é padroeiro dos combatentes de heresias e o defensor da seriedade na vivência do santo evangelho santo hilário de putier rogai por nós que o senhor te abençoe em nome do pai do filho e do espírito santo amém o o o o o Legenda Adriana Zanotto